Eu não vejo a salva-chua, eu não vejo a salva-chua Eu não vejo a salva-chua, eu não vejo a salva-chua Eu não vejo a salva-chua Eu não vejo a salva-chua, eu não vejo a salva-chua Eu não vejo a salva-chua, eu não vejo a salva-chua Aplausos E o nome é Amigui Música 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 Música